Olá, paz a todos! Você quer ver dias felizes na sua vida? Então veja o que o salmista diz no Salmo 34, versículos 12 e 13 Quem de vós quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade Simples assim, é só guardar a língua do mal e os lábios de falar falsamente É difícil às vezes, porque somos tentados, somos levados por situações difíceis Que às vezes somos tentados a falar falsamente sobre situações, sobre pessoas Mas a palavra do Senhor está perguntando para a gente Você quer ver dias felizes? Então faça isso Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsamente Seja o mais correto possível com seu irmão Seja o mais correto possível com seu amigo, com a sua família Com quem está ao seu redor Porque isso é benefício para você, é benefício para mim Deus está nos dando essa dica através do salmista Que para que a gente possa ver dias felizes, é melhor a gente guardar a língua Porque ela às vezes nos coloca em situações muito difíceis Porque falamos o que não devemos E aí às vezes temos que explicar aquilo que talvez não precisaria nem ter acontecido Então que você tenha ficado com essa reflexão Que Deus possa te dar cada vez mais condições de ter um domínio próprio E a mim também, dominar esse membro do nosso corpo Que é a língua que é tão pequeno Mas que às vezes pode causar grandes problemas para a nossa vida Que Deus abençoe, viva bem e viva feliz Guarde sua língua do mal, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês A paz a todos Música Música Música